De acordo com a PRF, o número de mortes nas estradas paranaenses diminuiu em 31,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Até esse mês, foram registradas 228 mortes, contra 335 em 2017. O total de acidentes também apresenta uma queda de 24,4%, enquanto o número de feridos caiu 15,3%. Segundo o levantamento, a maior causa dos acidentes é a falta de atenção dos motoristas, totalizando 25% das fatalidades nas estradas.